Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e eu estou de volta depois de alguns dias de férias. Estamos aqui e vamos trazer agora os destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. Covid-19 continua a provocar mortes em Mato Grosso do Sul. A compensação de guias do DETRAN será feita até dia 28 de dezembro. O secretário de administração faz balanço das ações neste ano e das metas para 2024. Chuvas continuam castigando ruas e avenidas em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal registra oito mortes e 30 acidentes no feriadão de Natal em Mato Grosso do Sul. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje é o último dia de inscrição para o processo seletivo da Prefeitura. Já já você acompanha mais detalhes. Combinado, Emerson. Já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. E a gente já destaca, inclusive, que a polícia prendeu o acusado de homicídio registrado aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes deste caso e também vamos falar sobre acidentes de trânsito. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Na região leste do estado, as temperaturas continuam altas e com probabilidade de chover no período da tarde. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35 graus. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligado aqui no RCN Notícias nesta manhã de quarta-feira. Aliás, bem-vinda de volta. Estamos aqui para encerrar o ano trabalhando, né, Antônio Luiz? Bora lá. Que beleza. Vamos lá. 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar em 69% alta, né? É, logicamente, por causa dessa onda, uma chuva, né? Olha essa chuva, o tempo nublado e tudo mais, né? Mas muito calor, viu? E muito calor. Bom, muito calor. Aliás, eu acho que o Alfredo vai falar bastante sobre a última chuva que foi muito forte, né, aqui na cidade. É muito quente, realmente, esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Para hoje, gente, a previsão do tempo indica sol e avanço de nebulosidade, viu? Além disso, não se descarta a probabilidade de chuvas e tempestades devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, principalmente na região norte. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a mínima para a capital hoje será de 22 graus e a máxima vai chegar aos 30 graus. Dourado inicia o dia com 21 graus e vai atingir os 31 graus. Na região sul, Ponta Porã e Guatemi, amanhecem com 20 graus e marcam, no período da tarde, 29 e 31 graus. Aqui na região do Bolsão, em Três Lagoas e Paranaíba, a mínima será aí de 23 com máximas de 30 e 31 graus, gente. Então, hoje nós vamos ter máxima de 31 graus aqui em Três Lagoas. Não vamos passar dos 31, então não vai ser tão quente, mas é calor, né, 31 graus. Mas não vai chegar aos 36, 37, 40 graus, como a gente já registrou em outras ocasiões, né? Mas tem a probabilidade de chuva para esta quarta-feira em Mato Grosso do Sul. Para Três Lagoas vai ser calorão, viu, gente? Prepare-se, viu, porque mais um dia quente aqui na nossa cidade. 6 e 36 agora, 6 horas e 36 minutos. Antônio Luiz, olha só, hoje tem pão quentinho. Hoje é dia de baguete. Hoje a gente tem sorteio, Antônio Luiz. Isso mesmo, Ana. Vamos lá, que hoje é dia da baguete aqui no RCN Notícias. E você, tudo que precisa fazer é muito fácil, 3509-7500, você coloca a palavra baguete. E pronto, no finalzinho aqui do RCN Notícias, vamos estar sorteando duas baguetes, daquelas especiais da panificadora Pão da Vida, que é uma delícia, né? Exatamente. Vamos começar o dia aí com o café da manhã daqueles. É, um pão quentinho, cedinho, o café da manhã é preferido da maioria, né? E se for aquela baguete crocante, melhor ainda, né, gente? Na padaria Pão da Vida, às quartas-feiras, é dia de baguete, tá? Valores especiais para deixar a vida mais saborosa no café da manhã. Tem baguete tradicional, com gergelim, parmesão, todas que dão água na boca. A padaria Pão da Vida fica aqui na Avenida Eloy Chaves, 1377, no bairro Vila Nova. E o WhatsApp, inclusive, para vocês fazerem as encomendas é o 998-448-831. E para você que é ouvinte aqui do RCN Notícias, você pode concorrer a duas baguetes, que a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias, para isso é facinho. Basta você mandar a palavra baguete para o 3509-7500, 3509-7500, e no final do RCN Notícias a gente faz o sorteio. 6h38 agora, 6h38min, vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo as primeiras notícias da polícia para a gente. A gente já começa falando de acidentes de trânsito, acidentes registrados aí na BR-158, aqui em Três Lagos, neste feriadão prolongado. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma entrevista ao vivo com o inspetor da PRF, que vai fazer um balanço desses acidentes registrados em Três Lagos. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, a todos que nos acompanham nesta quarta-feira, com cara de segunda-feira para muitos. Ana, infelizmente tivemos aí um acidente grave na BR-158, já na cabeceira da ponte sobre o rio Sucuriú, onde três carros acabaram se envolvendo nesse acidente, entre eles uma picape e dois carros de passeio. Um deles acabou capotando após esta colisão entre esses veículos. A forma com que o acidente aconteceu não foi divulgado. O que sabemos é que duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Auxiliadora com ferimentos sérios, não graves, mas sérios. Essas pessoas não corriam risco de morte. E a Polícia Rodoviária Federal foi chamada para poder fazer ali o isolamento da rodovia, enquanto o resgate das vítimas eram feitos pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, é claro, depois fazer a elaboração do acidente para o registro do boletim de ocorrência. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local, já na porta de entrada do final de semana, para aqueles que iriam para os ranchos curtir o feriadão prolongado. E, é claro, ficou o alerta para aqueles que passavam com aquela cena, onde a maioria viu aqueles carros ali todos danificados e um, inclusive, ali com o teto danificado após o capotamento e parar novamente com as rodas para baixo, com o teto para cima e chamou a atenção por conta da cinemática. Felizmente, não tivemos óbito nesse acidente, mas ficou aí o alerta para aqueles que pegaram o feriadão e aqueles que vão curtir o ano novo nas beiras dos ranchos, já tem que ficar esperto, porque esse ano as rodovias federais tiveram aumento nos números de acidentes graves e também no número de ocorrências registrados pela PRF, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. As pessoas precisam ter muito cuidado, muita cautela. Já, já, inclusive, você volta com mais informações, trazendo mais ocorrências registradas neste feriadão prolongado em Três Lagoas. Vamos falar de mais acidentes de trânsito registrados atenção, gente, você que, inclusive, vai realmente aí passar a virada do ano, nos ranchos, pegar as rodovias, cuidado, gente, muita atenção. Daqui a pouquinho, inclusive, o inspetor da PRF vai dar mais detalhes a respeito desses acidentes registrados aqui nas rodovias que cortam Três Lagoas. Agora são seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. A gente fala agora sobre o processo seletivo da Prefeitura. Gente, atenção, porque hoje é o último dia para você fazer a inscrição, tá? Para poder concorrer às vagas desse processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Emerson William. O processo seletivo unificado da Prefeitura de Três Lagoas irá contratar 330 profissionais para atuar nas áreas de administração, assistência social, cultura, educação e saúde do município. Na semana passada, o Ministério Público havia pedido a suspensão do edital e o esclarecimento de etapas, o que foi resolvido após um acordo entre o órgão e a Prefeitura. De acordo com o edital retificado, publicado no dia 22 de dezembro, as inscrições terminam nesta quarta-feira, como informa o secretário de Administração, Gilmar Tabone. Lembrando que, como as inscrições iam até dia 22 e todas as que foram feitas não foram suspensas, as inscrições que já foram feitas continuam valendo, as nossas inscrições que iriam até sexta-feira, dia 22, nós vamos dar mais um prazo até o dia 27. É importante reforçar que não tem nenhuma situação dentro do nosso processo seletivo que está deixando de atender a lei. Nós estamos fazendo tudo com transparência e dentro da lei, conforme a orientação do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Após as inscrições, os candidatos vão passar por mais duas etapas classificatórias. A análise curricular, que conta com a comprovação profissional e educacional, deve ser entregue à Comissão do Processo Seletivo entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2024. A etapa de entrevistas vai ocorrer entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro. A soma das notas obtidas nas duas etapas vai determinar a posição do candidato na classificação. Em caso de empate, o critério a ser utilizado será o de idade mais avançada, maior nível de formação escolar, maior carga horária em cursos ou, em último caso, sorteio em ato público. A publicação do resultado final está prevista para o dia 13 de fevereiro. O processo seletivo é de contratação temporária e tem vigência de um ano a partir da homologação de convocação, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, como consta no edital. Os salários vão de R$ 166,75 a R$ 11.673,64. Mas eles variam por carga horária, pois algumas contratações são de plantonistas e por hora, já outras são por período integral, portanto, vale a consulta no edital. O secretário Gilmar Taboni avalia a necessidade do processo seletivo. Uma das coisas que a gente tem, nós temos nesse momento um concurso vigente. Esse concurso ainda está homologado e tem vigência até fevereiro do ano que vem. Já estamos analisando a possibilidade de prorrogá-lo por até mais dois anos. Diante disso, nós verificamos que alguns cargos, por exemplo, alguns cargos para atender os autistas da educação, que nós não tínhamos no concurso passado, nesse último concurso de 2018, e não tínhamos aqui na nossa citação, um concurso de 2021, não tínhamos aqui na prefeitura. Então, abrimos novas vagas, criamos 100 vagas para a educação e, diante disso, entendemos a necessidade de fazer a contratação. A forma mais rápida de fazermos e com um custo menor para o município é um processo seletivo, que são profissionais que são contratados de forma temporária, para que a gente tenha tempo para avaliar a necessidade ou não de que a gente coloque isso em concurso e, se houver necessidade, com certeza, nos próximos anos a gente fará o concurso. As inscrições são feitas pelo site inscricão.trêslagoas.ms.gov.br e vão até às 23h59min desta quarta-feira, dia 27 de dezembro. É, gente, então tá aí, né, as inscrições se encerram hoje, quarta-feira, dia 27, né, esse processo seletivo que é alvo de questionamentos, inclusive na Justiça, né, inclusive havia uma decisão para suspender esse processo seletivo, a Prefeitura entrou com recurso e conseguiu reverter a situação para dar continuidade a esse processo seletivo, que é alvo de questionamentos. Por quê? Inclusive na decisão do juiz, ele questionou alguns pontos. O porquê desse processo seletivo, com tantas vagas, o porquê não se realizar o concurso público, né, é um dos itens que tem se questionado muito. Inclusive eu já até havia questionado o secretário de administração numa entrevista anterior justamente sobre isso, né, por que abrir um processo seletivo com tantas vagas, mais de 300 vagas e o porquê não realizar um concurso público, né, que seria o correto para se preencher as vagas do poder público. Mas segundo o secretário de administração, são vagas temporárias para preencher esses cargos que surgiram agora e depois desse período, porque o processo seletivo pode ser prorrogado por mais um ano, tendo validade aí de dois anos, aí sim a Prefeitura realizaria um concurso público, né. Então, a Prefeitura conseguiu reverter essa situação, o processo seletivo está em andamento, está em vigor e as inscrições se encerram hoje. Lembrando que são gratuitas as inscrições, né, não paga-se nada para se inscrever para esse processo seletivo. Mas muito tem se questionado qual é a forma, qual é o critério para contratar essas pessoas, né. É um dos pontos que tem se comentado muito aí a respeito desse processo seletivo da Prefeitura. Tomara que seja correto, né, que tenha lisura e que realmente chame aqueles que passarem em primeiro lugar, enfim, conforme os critérios aí, mas é um edital que tem tido muitos questionamentos. E já já, inclusive, a gente vai fazer uma avaliação com o secretário de administração sobre as ações da Secretaria de Administração neste ano e também das metas para o próximo ano. Agora são seis e quarenta e sete, seis horas e quarenta e sete minutos. Atenção, gente, porque as agências bancárias têm atendimento curto nesta semana. Por conta disso, o DETRAN de Mato Grosso do Sul já emitiu uma nota a respeito de pagamento, tá, gente? Então, atenção, você que tem boleto para vencer, boleto para pagar. Hoje, inclusive, é o último dia para aproveitar e, na verdade, hoje não, amanhã, tá, gente? O último dia bancário neste ano de 2023 será dia 28 de dezembro, amanhã, quinta-feira, tá? Conforme nota emitido pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Então, por conta disso, o DETRAN de Mato Grosso do Sul está alertando os clientes que, no caso de pagamento de guia, no dia 29 de dezembro, o valor será compensado no dia 2 de janeiro de 2024, ou seja, na próxima terça-feira, o que pode acarretar em atraso de emissão de documentos ou liberação no sistema do DETRAN. De acordo com a FEBRABAN, documentos com vencimento no dia 29 de dezembro poderão ser pagos no dia útil seguinte, ou seja, no dia 2 de janeiro, tá? Sem acréscimo de multa ou juros, mesma data em que os atendimentos presenciais voltam a ser feitos normalmente. Então, gente, olha só, até amanhã as agências bancárias funcionam, porque é o único feriado, né, no final do ano que os bancos não funcionam na sexta-feira, assim que eles emendam, é no período do ano novo, né, porque eles tiram pra balanço do final do ano. Então, dia 29 não tem expediente nas agências bancárias. Se você tem algo pra resolver nos bancos, corra até amanhã, porque sexta-feira os bancos vão estar fechados, só volta a funcionar no dia 2 de janeiro, e isso depois das 10 horas da manhã, né, no horário que volta o expediente normal. Então, corra lá, se você tem guia pra pagar. Lembrando que aquelas que vencem no dia 29, só no dia 2, entre débito, aí você não precisa se preocupar, porque não vai ter juros, multas, nada, tá bom? Mas se você quer resolver logo, aproveita, vai hoje ou amanhã até uma agência bancária, porque sexta não tem expediente bancário. 6h50 agora, 6h50, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre infraestrutura, chuvarada, esse final de semana, né, gente, nesse feriadão prolongado, hein? Quantos transtornos aí em ruas, avenidas aqui em Três Lagoas, ruas, inclusive, que receberam obras aí de drenagem, macro-drenagem. Moradores tiveram muitos problemas e prejuízos neste feriadão prolongado, hein? Já já a gente vai falar sobre estes e outros assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Três Lagoas Solar, reduz a sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar, gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. RCN Notícias Agora 7 horas e 54 minutos. E aí pessoal, vocês estão sabendo que o novo PAC do governo federal, que é o maior programa de investimentos do país, que já chegou aqui em Mato Grosso do Sul e ele vai melhorar a sua vida, do seu vizinho também, do seu filho, a economia da nossa cidade. O novo PAC garante emprego, inclusão, desenvolvimento para o nosso estado. Mas você até pode perguntar como? Vamos responder então. Com a construção do contorno de três vagões e o aumento da capacidade e segurança da BR-267, entre Alto Caracol e Porto Moutinho. E tem mais gente trabalhando, garantindo melhorias nas estradas. Para por aí não. Tem também a ampliação do aeroporto de Dourados, mais cuidados com a saúde, com a ampliação dos hospitais. É mais cuidado com a saúde e também com a ampliação desses hospitais, além da internet aí, para mais de mil e trezentas pessoas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais sobre o novo PAC que está sendo realizado no Brasil e também em Mato Grosso do Sul? É muito fácil. É só você acessar o site gov.br barra novo PAC. Lá tem tudo o que você precisa saber. É o novo PAC, é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ana. Agora são seis e cinquenta e cinco, seis horas e cinquenta e cinco minutos. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM, 106.5. Muito obrigada. Ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura da TVC, ou pelo YouTube também. Muito obrigada a todos pela audiência. Eu quero agradecer os internautas já interagindo com a gente. Muito obrigada pelo carinho. A Silvana Silva, a Regina Ramírez, o Éder Mendonça, a Neide Aparecida, a Edilene Veríssimo, a professora Gedalva Tenório. Obrigada, professora, pelo carinho. Ela diz bom dia, bem-vinda de volta. A Selma Carneiro também, desejando boas-vindas. Obrigada, viu, Selma, pela audiência. O Neves Marques também na audiência. A Lívia Oliver também. A Dina Souza. A Marina Gomes. A Cris Oliveira Simões. Né, Cris? Bom dia. Ela diz quanto tempo, né? Desejo a todos boas festas e que Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira para você também, viu, Cris? Está sumidinha também, né, Cris? A Angelina também na audiência. A Elisabeth Santos. O Domingos Andrade também na audiência. A professora Gedalva Tenório já comentou a respeito do processo seletivo que a gente falou agora, da Prefeitura de Três Lagos, que as inscrições se encerram hoje, tá, gente? Quarta-feira. E ela diz que o critério para a escolha aí dessa contratação certamente será o QI. Quem indica, né? Será, né, professora? Tomara que não, né? Tomara que não. A Rosana Magalhães também na audiência. A Laizane também. O Cícero Flamenguista. Regina Ramírez. Já arrumou que estava sem um voz o áudio do Totó, né? Já ligou o microfone ali. A Cleo Mariano também na audiência. Ela diz bom dia, Ana. Feliz Natal atrizado. Vamos que vamos para 2024. É isso aí, né, Cleo? Na expectativa. Falta pouco, né? Foco, força e fé. Obrigada pela audiência, minha querida. O Ribamar Leite também na audiência. O Ortigas Saron. Obrigada. Ótima quarta-feira para você. O Maurício Soares também na audiência. A Rosimeire. O Agildo Ribeiro. A Francinete Lima também na audiência. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pelo carinho, viu? Muito obrigada. Fique à vontade. Pode interagir com a gente. Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. Para você interagir com a gente. Tem nosso WhatsApp também, tá, gente? 3509-7500. 3509-7500. Você pode interagir com a gente. Inclusive, para concorrer a duas baguetes. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio. Basta você escrever a palavra baguete. Mandar para o WhatsApp. 3509-7500. E automaticamente você já está concorrendo, tá bom? 6h58. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente. Direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, já já a gente vai falar sobre as chuvas. Vamos dar continuidade aqui às ocorrências do setor policial. Nós já falamos aí de acidentes de trânsito registrados na BR-158. E aqui em Três Lagos, no perímetro urbano, também os acidentes não pararam de acontecer. Infelizmente, né, Alfredo? É, Ana. Durante a noite de domingo, um homem acabou tendo aí uma lesão no ombro esquerdo após colidir com a moto que pilotava em outra moto que acabou cruzando o semáforo vermelho do cruzamento entre a Egídio Tomé e a Avenida Filinto Milha. Por lá, o corpo de bombeiros e polícia militar foram chamados para poder atender esse acidente, onde duas motos colidiram na véspera de Natal, noite ali da pessoal que se preparava para ceiar, quando aconteceu esse acidente. Era o segundo acidente simultâneo. O corpo de bombeiros foi até o local junto com o SAMU e socorreu a vítima, que pilotava uma moto 160 Starts para o hospital auxiliadora, aonde passou por exames, ficou em observação médica. Já o causador do acidente foi levado para a delegacia por conta da embriaguez ao volante, né, na pilota da moto. O mesmo foi autuado por embriaguez ao volante. Durante esse mesmo momento, um outro acidente foi registrado no cruzamento da rua Antônio Estevão Leal com a Avenida Antônio Trajano dos Santos, no bairro Jardim Paranapungá, aonde um motorista embriagado teria perdido o controle do carro, subido na calçada, abatido contra um poste e fugido do local. Os militares do SAMU foram até o local, mas não encontraram esse homem. Foi feito rondas na tentativa de localizar esse motorista para que o mesmo fosse responsabilizado pelo crime cometido. Agora, o caso que foi registrado na DEPAC será investigado pela primeira delegacia de polícia civil, Ana. Pois é, né, Alfredo? A gente tem falado tanto de acidentes. Mas, infelizmente, esse ano foi um ano que tem batido recorde no número de acidentes aqui no perímetro urbano de Três Lagoas. Já ultrapassou o número de mortes, inclusive, registradas no trânsito no ano passado. Então, um ano bem crítico em relação aos acidentes com mortes, gente. Então, assim, todo cuidado, muita cautela ao andar no trânsito de Três Lagoas. A gente vê muita imprudência e, principalmente, no final do ano, né, gente? Dezembro, assim, é o mês, principalmente agora, nesse período da virada do ano, período que acontece muitos acidentes de trânsito. As pessoas acabam bebendo, dirigindo e aí aumentam-se as imprudências. Então, tem que ter muita cautela, muito cuidado, inclusive, para quem vai comemorar a virada do ano, né, Alfredo? Aí nos ranchos, nas rodovias, enfim, no perímetro urbano tem que ter muito cuidado, né? Isso, Ana. Tivemos um Natal atípico. Eu, que já trabalho na reportagem policial há praticamente 10 anos, e confesso, esse Natal, por mais que eu estava de boa, em casa, tranquilo, não tive comunicados de crimes graves ou acidentes graves devido à festança de Natal. Alguém que teria extrapolado, tanto no nível de álcool, quanto também nas irresponsabilidades de trânsito. Tivemos, sim, vários acidentes, mas, dessa vez, o Natal foi tranquilo. O que chama atenção e preocupa é o ano novo. Quando o Natal é calmo, o ano novo geralmente é violento e vice-versa. E o ano novo promete ser aí bastante complicado, por conta do clima mais aquecido, clima quente, o pessoal vai para os ranchos, vai se banhar, vai aproveitar. E é uma época que o pessoal aproveita para ingerir mais bebidas alcoólicas, já que o Natal é mais uma data familiar, uma comemoração familiar. E o ano novo não, já é um coletivo mais tranquilo. O pessoal aproveita para poder extrapolar um pouco no nível de embriaguez. E aí fica a atenção para aqueles que vão conduzir veículos, tome cuidado, mantenha aí. É claro, é impossível a gente falar para a pessoa não beber e dirigir, mas é claro, fica aquela orientação, beba com moderação, viu que chegou no limite, passa para alguém melhor capacitado para poder dirigir. Porque tanto nas vias urbanas, quanto nas rodovias e também nas vicinais, os acidentes vêm aumentando a cada dia e vêm se tornando cada vez mais violentos. Infelizmente, se tivemos um ano com índice de homicídios abaixo do retrasado e do passado, o nível de acidentes fatais e vítimas graves nesse ano é superior e salta aos números esperados do ano passado, que tivemos aí números bastante expressivos em 2023. E é claro, os acidentes estão se tornando cada vez mais violentos. aqueles que não resultam na perda da vida das partes envolvidas do acidente, termina com vítimas, com órgãos mutilados e é claro, acabam tendo aí um longo período de recuperação. Exatamente, Alfredo Neto. Já já, inclusive, a gente vai trazer mais informações a respeito de acidentes, inclusive das nossas rodovias, as rodovias que cortam aqui Três Lagoas. Sete e quatro, Alfredo, a gente fala agora daquele homicídio que aconteceu no bairro Jardim Dourados, que teve, né, que culminou, inclusive, com a morte do Zói, né, ele foi morto a tiros. A polícia já prendeu o acusado deste homicídio, Alfredo? Então, Ana, por enquanto é um suspeito. Ainda não foi divulgado, não teve atualização do boletim de ocorrência sobre esta prisão, sobre o depoimento, o que aconteceu, o que esse suspeito disse. Esse rapaz de 33 anos está preso. Acredito que já esteja liberado, porque no dia da prisão dele, na sexta-feira, o mesmo foi preso temporariamente. Aquela prisão de cinco dias, que é para a polícia poder fazer ali o interrogatório, levantar algumas provas, fazer alguma oitiva, chamar as partes envolvidas para fazer reconhecimento. O mesmo que tem 33 anos, diversas passagens na polícia, foi preso pelo SIG após um trabalho de investigação. Para a polícia, esse suspeito seria o principal responsável pelos disparos que vitimaram o Alexandro da Cruz, o Zói. Agora, a polícia trabalha na tentativa de conseguir provas para materializar a acusação, para conseguir provar que esse homem de 33 anos que está preso, é de fato o autor dos disparos. Mas, como se trata de um caso suspeito e uma prisão temporária, a gente acredita ainda que essa pessoa conseguirá reverter essa prisão temporária para poder responder a esse processo investigativo da Polícia Civil em Liberdade. É claro, se a polícia não conseguir alguns fatos novos para fazer com que esse rapaz de 33 anos, esse homem de 33 anos, continue preso por mais cinco dias ou preventivamente, até que a polícia consiga, de fato, prova cabal ali para acusá-lo por esse homicídio, Ana. E já sabe qual que foi a causa desse homicídio, Alfredo? O que aconteceu? O que culminou para o Zói ser executado? Ainda não, Ana. Ainda não se tem informação. O boletim de ocorrência não foi atualizado. A única coisa que temos lá no boletim de ocorrência é que a vítima estava na frente da residência, uma pessoa encapuzada chegou e disparou contra o Zói que estava sentado. A esposa que teria tentado salvar a vítima teria entrado na frente, lutado com o algós, puxado o capuz e visto o rosto. Não tem ali a atualização se ela identificou esse suspeito como o autor do disparo e não tem a motivação ainda. Devido a esse recesso festivo do Natal, ainda não tivemos o contato com os delegados que estão tomando conta, o doutor Ricardo Cavanha, do SIG ou o doutor Rogério da primeira delegacia que está à frente do caso também, para a gente conseguir ali fazer a atualização. Vamos tentar agora, nessa quarta-feira, o pessoal está voltando ao trabalho, para ver se a gente consegue contato com eles, para ver se consegue essa atualização da motivação desse crime. Até agora, várias especulações, que seria a dívida de drogas, entre outros. Mas, infelizmente, Ana, é somente a autoridade policial que poderá nos dar uma posição após a gente conseguir informação sobre o depoimento. Se esse suspeito confessou, assumiu o caso e disse a motivação, ou se a polícia ouviu a motivação de algum familiar de Zói, que deu depoimento, identificando ali o rapaz, passando as características, e a polícia conseguindo fazer a prisão. Até nos causas suspeitas, até porque esse rapaz foi preso, a notícia acabou vazando, mas o boletim de ocorrência não foi atualizado, e a gente não conseguiu saber ali a motivação, tanto da prisão, quanto desse homicídio. E aí, agora vai ficar para essa quarta-feira, a gente tentar fazer esse levantamento, Ana. Pois é, e na verdade foi uma execução, né? A pessoa já foi predestinada a executá-lo, a matá-lo, né, Alfredo Neto? Não foi nada, algo aconteceu por acaso. Não, a pessoa foi já para cometer esse crime, para fazer execução mesmo, né? Isso, foi premeditado, a pessoa foi com uma touca, a pessoa deixou a moto que estava uma CG 160 Start na rua de trás, foi a pé para não chamar atenção, usando essa touca, chegou pegando a vítima desapercebida pelas costas, vítima essa que levou um tiro na mão primeiro na hora que tentou se proteger, e o restante dos disparos no rosto e tórax. Então, assim, o crime foi de execução, não foi para um acerto de contas a qual a gente vê as pessoas só chegarem e disparar, se acertar e vitimar lucro, se não tentam uma outra vez, dessa vez não, o aldor foi com o propósito de ceifar a vida mesmo da pessoa a todo custo, não se importando nem que a viúva tivesse entrado na frente. Viúva essa que só não perdeu a vida junto com o marido, porque o revólver do cidadão teria falhado no momento, na hora que ele teria puxado o gatilho. E aí, ele acabou descarregando o restante das balas no Zói, que já estava no chão ferido. Agora, é esperar para ver se a polícia consegue nos passar informação sobre essa execução, a motivação dessa execução, que chamou a atenção. Tanto porque Zói tinha diversas passagens policiais, quanto também o rapaz que foi preso, esse homem de 33 anos. Ambos com extensa ficha criminal e agora fica a critério da polícia fazer essa divulgação para a gente saber, de fato, o que houve naquele dia, quem são as partes envolvidas e o que cada um tem nessa trama que foi registrado naquela noite fatídica lá no Jardim Dourado, Zana. Exato, tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo volta e nós vamos falar sobre a questão de alagamentos em ruas aqui de Três Lagoas. São 7 horas e 11 minutos agora, 7 e 11. A gente fala agora sobre a abertura de empresas, gente. Porque o número de aberturas de novas empresas tem crescido em Três Lagoas. E o setor que mais cresceu foi a área de serviços. E, inclusive, gente, fatores tecnológicos e políticas adotadas podem estar contribuindo para esse crescimento. A gente vai acompanhar uma reportagem que o Cidney Cardoso preparou pra gente já, já, falando sobre a abertura de novas empresas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento vinte e quatro horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone Vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp Vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial empresarial industrial ou rural A Três Lagoas Solar tem a solução pra você Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas A Três Lagoas Solar possui mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos Somos referência em energia solar Solicite seu orçamento pelo WhatsApp meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco dois dois Zero quatro cinco quatro Venha construir com a gente São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora às sete horas e quinze minutos estamos de volta com o RCN Notícias Antes eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias Tem o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas também uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Agora são sete horas e dezesseis minutos sete e dezesseis muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia A gente volta com o Alfredo Neto às sete e dezesseis porque, gente, neste final de semana neste feriadão prolongado mais precisamente aí no domingo sábado, domingo muitas pessoas nos enviaram aí vídeos muitas pessoas pedindo para a gente falar sobre a situação eu estava de férias o Alfredo também estava aí de recesso de Natal mas muitas reclamações a respeito de alagamentos nas ruas da cidade Infelizmente Três Lagoas ainda continua convivendo com esses problemas críticos que há anos causam muitos transtornos aos moradores Alfredo Neto, inclusive, está na avenida Jari Mercante que foi uma das avenidas que alagou aqui em Três Lagoas Alfredo Isso mesmo, Ana Era 14 horas e 35 minutos de sábado quando o tempo fechou em Três Lagoas e os Três Lagoas foram pegos de surpresa por uma chuva forte e ventania Chuva essa que durou aí a tarde toda e metade da noite alagou a Jari Mercante rapidamente e também a Antônio Estevão Leal no bairro Paranapongá aonde os moradores tiveram problemas Vídeos circularam rapidamente na internet de pessoas passando pela lama crianças brincando carros sendo tomados por água árvores que caíram sobre veículos Infelizmente a gente vê que Três Lagoas por mais que as obras avançam ainda as chuvas vêm castigando a população e vêm causando aí um certo desconforto para os moradores que acabam tomando prejuízo não somente no bairro Paranapongá aqui no bairro JK como também no Jardim Alvorada no Guanabara entre outros bairros no Parque São Carlos aonde o pessoal ali na Yamaguti Canquite acabaram sofrendo também com alagamento Infelizmente Ana, estamos em um ponto aonde recebeu várias obras do governo municipal e estadual aonde recebeu uma obra de captação de água pluvial e também o asfaltamento dessa avenida nosso cinegrafista, o Max, vai flagrar ali na esquina depois daquele monte de areia a gente vê uma terra na avenida recém-naugrana e o que chamou a atenção que ali foi aonde desceu a água da parte alta entre a Jari Mercante e a avenida Ranulf Marques Leal e o que chamou a atenção que não tivemos ainda essa capacidade de poder correr hoje por aqui mas eu passo direto de moto pra poder fazer o acompanhamento das ocorrências policiais nessa parte da zona norte e o que chama a atenção é a falta de bocas de lobo se o cinegrafista Max puder flagrar aqui esse trecho da Jari Mercante aonde os carros estão vindo em nossa direção a gente vê que não existe ainda as bocas de lobo aparentemente elas não foram abertas e a gente vê os pontos de cruzamento com as ruas aonde ficou os bancos de terra e areia que vieram das ruas carregados pela enxurrada e aqui a gente vê que o canteiro central é alto e a água chegou a encobrir o canteiro central é um declive até bastante considerável entre o canteiro central e a via aonde a água acabou passando chamou a atenção pela força da chuva o volume e é claro os transeúdes que por aqui passaram acabaram aí sendo pegos desapercebidos pelo alagamento que acabou acontecendo entre essa rua Jari Mercante Avenida Jari Mercante e também Antônio Estevão Leal que fica um pouco mais à frente aqui infelizmente aqueles moradores que moram ali próximo à Avenida Capitão Olinto Mancini com cruzamento com a Jari Mercante acabaram sofrendo novamente com o alagamento já que a esperança deles era que com as próximas chuvas eles não teriam essa dor de cabeça mas infelizmente a água acabou subindo e invadindo a casa de muitos naquela região a qual já vem sofrendo há décadas com o alagamento Ana Pois é Alfredo onde vocês estão na Avenida Jari Mercante ela já recebeu o pavimento porque na verdade essa obra já foi até inaugurada pelo governador pelo prefeito mas pelo que a gente está vendo que o asfalto foi encoberto pela terra é isso? Isso mesmo Ana aquela terra que a gente vê ali mais na esquina é terra trazida pela enxurrada veio de cima veio aqui do bairro JK acabou caindo aqui na esquina aonde acumulou a enxurrada aqui não não encontramos uma boca de lobo aberta aonde acumulou nesse acúmulo de água aonde se formou esse banco de areia tanto desse lado como em qualquer um desses cantos que a gente poder observar aqui na Jari Mercante a gente vê que existe bancos de areia aonde era para ser aí uma queda uma parte em desnível para servir uma boca de lobo para poder escorrer essa água mas infelizmente a gente vê que por aqui principalmente nesse canto no cruzamento com a Ejid Tomé a gente não encontrou as bocas de lobo e a gente encontra bastante bastante bancos de areia nosso cinegrafista Max se puder dar uma girada Max no canto de lá sentido a Avenida Capitão Olímpio Mancini também existe alguns bancos de areia aonde a chuva acabou aí fazendo esse acúmulo tanto de água com terra e areia que veio das ruas laterais que ainda não receberam pavimentação asfáltica e acabou servindo aí como uma represa para essas águas que acabou acumulando água com terra e bastante entulho a gente vê que por aqui os lixos foram recolhidos e a gente vê que não foram arrastados pela chuva parando no meio da via apenas a areia acabou se acumulando nesses cantos aonde a gente vê que era para servir ali como boca de lobo ter uma boca de lobo infelizmente a gente vê que acumulou bastante terra Ana Zé Alfredo inclusive o canteiro central ele não está pronto né essa obra foi inaugurada foi entregue mas ela não está concluída porque no projeto pelo que eu havia conversado com o secretário de infraestrutura está previsto inclusive uma ciclovia está prevista para o canteiro central árvores também uma arborização tem todo um projeto de ajardinamento aí para esse canteiro central e a gente não tem visto isso aí então conclui-se conclui-se que essa obra não está pronta né porque a gente tem visto aí o canteiro com mato não tem essa ciclovia que foi projetada para esse projeto que está prevista nesse projeto então é uma obra que foi inaugurada mas não está pronta ainda né eu inclusive vou entrar em contato aí com o pessoal da secretaria de infraestrutura com o secretário a prefeitura está em recesso vamos ver se a gente consegue um retorno do secretário para nos dar uma explicação a respeito não só desta obra da Jari Mercante como de outros pontos da cidade também porque essa obra da macrodenagem ela foi executada justamente para isso para resolver o problema dos grandes alagamentos inclusive na Jari Mercante né e o porquê que alagou se a obra já foi feita a macrodenagem não está totalmente pronta não suportou o que que aconteceu porque não foi só nesse trecho aí da Jari Mercante outros trechos da cidade também eu recebi inclusive imagens do Jardim Alvorada mas de outro ponto da rua Getúlio Garcia Marques olha só para quem está pela TVC e pelas redes sociais o Abner é um empresário que tem uma empresa ali no Jardim Alvorada ele me mandou esse vídeo inclusive mostrando a situação ali do Jardim Alvorada da rua Getúlio Garcia Marques que é aquela baixada do Jardim Alvorada que durante muitos anos sempre alagou e neste ano voltou a alagar novamente né olha a quantidade de água olha o acúmulo de água na Getúlio Garcia Marques empresas ali tiveram prejuízos a água invadiu os estabelecimentos comerciais invadiu as residências e enfim essas obras não era para se resolver esses problemas não deu conta não suportou vai continuar esses alagamentos a obra não está pronta outros pontos da cidade também que está em execução uma macro drenagem ali na região do Jardim no bairro Vila Aro a gente mostrou inclusive aquela avenida que passa em frente ao pesqueiro lá o Pesquipag também alagou tudo de novo a gente sabe que aquela obra não está pronta ainda ela está em execução mas essa da Jardim Mercante então assim o secretário precisa dar uma explicação para a população a prefeitura precisa esclarecer trazer esclarecimentos para a população porque desses problemas porque desses alagamentos tem se investido tanto em obras de macro drenagem essas obras não estão concluídas ou estão prontas e vai continuar quando o acúmulo de água for muito enfim a população precisa de uma resposta diante desses problemas que ocorrem há anos aqui em Três Lagos e que infelizmente gente a gente viu aí com a chuva desse final de semana alagou novamente ruas, avenidas e casas complicada a situação Alfredo Neto é complicado porque muitos acreditando depois da entrega da obra que não teria mais essa dificuldade e acreditando que agora com essa via totalmente pavimentada ganharia um tempo maior para poder percorrer entre o bairro Paranapungá Oiti Atenas até a área central acabaram pegando esse trecho para evitar o grande fluxo que tem na Ranulfo Marques Leal para poder chegar mais rápido à área central e acabaram sendo surpreendidos pela água que estava nessa via é claro não temos aquele alargamento igual nas capitais metropolitanas cidades grandes em São Paulo Salvador com risco de deslizamento mas chama atenção e causa sim um certo transtorno para a população até porque a maioria das pessoas precisam ir para o trabalho elas precisam retornar para casa e o único meio que elas têm é se arriscando na lama se sujando indo para o compromisso chegando no compromisso sujo ou às vezes tomando banho de lama porque muitos motoristas não respeitam o ciclista ou pedestre acabam avançando por meio da lama jogando água para dentro das casas do comércio jogando água nas pessoas infelizmente a gente vê que essa situação vai persistindo vai chamando atenção e as pessoas vão ficando irritadas por mais que obras de grande porte como essa e outras estão sendo feitas as pessoas cobram pela conclusão dessas obras para que esse transtorno seja solucionado o mais rápido possível Ana exatamente a gente vai continuar falando sobre esse assunto obrigada viu Alfredo pela tua participação nós vamos entrar em contato com a prefeitura com o secretário de infraestrutura para a gente ter mais detalhes a respeito dessas obras sobre esses alagamentos que continuam em Três Lagoas infelizmente causando transtornos e prejuízos para a população agora são sete horas e vinte e oito minutos sete e vinte e oito a gente muda de assunto agora para falar sobre a abertura de empresas gente o número de aberturas de novas empresas tem crescido aqui em Três Lagoas e o setor que mais cresceu foi a área de serviços fatores tecnológicos e políticas adotadas podem estar contribuindo para o crescimento a reportagem é do Sidney Cardoso o Lucas é o mais novo empresário de Três Lagoas ele abriu a própria loja de calçados que faz parte de um grupo familiar aos vinte e três anos de idade ele comemora por ter a própria empresa e aí por isso eu decidi fazer administração fui para São Paulo para isso me formei administração na FGV e aí sempre o desejo foi de assumir as coisas do meu pai e aí casou com isso o fato do grupo do meu tio estar crescendo e aí eu chamei ele para ser meu sócio também eles são sócios em outras lojas do grupo mas eu decidi criar a minha própria a minha rede própria com meu tio e meu pai de sócios a loja de calçados do Lucas é uma das oito mil duzentos e vinte novas empresas que foram criadas em dois mil e vinte e três em Três Lagoas nesse total cento e duas foram no setor do comércio vinte na indústria e duzentos e setenta e quatro na área de serviços nesse cenário o que se observa é que o mercado está aquecido e num forte crescimento nos últimos anos como avalia o diretor-presidente da junta comercial de Mato Grosso do Sul Nivaldo da Rocha A retomada do comércio é o grande ponto positivo no município haja vista que em dois mil e vinte e um nós tínhamos um decréscimo de menos vinte e seis por cento na área do comércio e hoje nós já estamos com a ordem de crescimento de onze por cento porém ainda assim como no restante do estado nós temos setenta e um por cento de prestação de serviços como a maioria dos registros aqui efetuados Essas medidas se somam a transformações implantadas da junta comercial nos últimos anos que passou a ser digital e com isso reduziu o tempo de abertura de empresas que antes demorava dias para algumas horas além das políticas econômicas adotadas no estado A retomada por si só garante que o município está no bom caminho está na evolutiva e que tende para se manter para dois mil e vinte e quatro Agora são sete e trinta sete horas e trinta minutos nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na avenida Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida para você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente três lagoas solar reduz a sua conta de energia em até noventa por cento linha completa de instalação solar residencial a pronta entrega parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias três lagoas solar gerando energia e economia para você solicite seu orçamento acesse três lagoas solar ponto com ponto br ou pelo whatsapp nove nove oito nove cinco cinco sete meia são mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes formiline móveis planejados sob medida especialmente para você com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 agora são 7 horas e 34 minutos 7h34 lembrando gente que no final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer o sorteio de duas baguetes tá é facinho para você participar basta você mandar a palavra baguete para o 3509 7500 3509 7500 que automaticamente você já está concorrendo no final do jornal a gente faz o sorteio tá bom 7h34 2023 já está terminando né gente é hora da gente fazer uma avaliação de como foi este ano e também da perspectiva para 2024 eu conversei com o secretário de administração o Gilmar Tabone que fez uma avaliação que fala das metas para o próximo ano vamos acompanhar a entrevista pois é 2023 chegando ao final 2024 se aproximando é o momento da gente fazer uma avaliação de como foi o trabalho da secretaria de administração no decorrer deste ano e das perspectivas para o ano de 2024 eu estou aqui ao lado do secretário de administração Gilmar Tabone secretário eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação como foi este ano de 2023 para a secretaria de administração a secretaria de administração executa os seus trabalhos sempre nos bastidores então as nossas atividades elas quase não aparecem né às vezes eu falo que se você bebe água fomos nós que colocamos mas às vezes nem aparece então nós tivemos 90% dos nossos projetos concluídos o nosso planejamento foi bastante eficaz né e com isso a gente conseguiu alcançar os objetivos é claro que trabalhando como prefeito como o Ângelo Guerreiro que exige muito que cobra muito que sempre quer mais às vezes sempre tem alguma outra coisa para fazer mas o nosso ano foi bastante positivo então estamos fechando o ano de 2023 com a sensação de missão cumprida de que concluímos o que a gente precisava fazer atendemos as nossas expectativas e as expectativas do prefeito esperamos ter também atendido as expectativas da população que a população sempre precisa mais lembrando que a nossa secretaria é meio os nossos clientes são as outras secretarias dificilmente temos atividades ligadas à população diretamente trabalhamos dando suporte para as outras secretarias para que as coisas aconteçam para que tudo funcione bem para que tudo esteja de acordo com o que a gente precisa como que o senhor destacaria o de mais importante conquistado na prefeitura neste ano e que teve o papel da secretaria de administração eu acredito que o mais importante que nós fizemos nós estamos trabalhando forte com essa questão do concurso então fizemos o concurso acabamos de publicar também o edital desse processo seletivo então são as coisas assim que mais relevantes que estamos fazendo estamos em curso ainda com um processo do plano de cargos e a implantação da LGPD que é a lei geral de proteção de dados então isso deve ser concluído no ano que vem mas estamos assim trabalhamos muito temos uma equipe bastante comprometida que esteve muito focada nesses projetos então são projetos que vão realmente fazer um diferencial para a gestão Ângelo Guerreiro porque a gente sabe do papel da secretaria quando o senhor coloca que a secretaria é importante para as demais para o funcionamento de um modo geral do poder público porque se a folha de pagamento está em dia é graças à secretaria de administração e tudo envolve a secretaria de administração manter as contas em dia pagamento dos fornecedores e a gente sabe da importância do poder público da prefeitura para a economia como um todo exatamente quando a gente fala isso eu coloco você colocou bem a questão da folha de pagamento vejam vocês da nossa arrecadação que é uma arrecadação que vai passar de um bi esse ano então cerca de 500 milhões é gestão da secretaria de administração 500 milhões só é a folha de pagamento então é metade quase do orçamento está na gestão da secretaria de administração e para o próximo ano secretário qual que é perspectiva o que vocês têm inclusive de projeto em mente até porque é o último ano inclusive da gestão do prefeito Ângelo Guerreira exatamente para 2024 nós temos uma situação diferente porque é um ano de eleição municipal no ano de eleição municipal ele para nós é um ano mais curto então muitas coisas você não tem o ano inteiro para fazer nós temos algumas demandas que devemos concluir até o final de março mas o que é importante ressaltar é que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro vai com certeza querer que a gente faça o que tem que ser feito em 12 meses nesses 3 meses então nós já estamos nos preparando estamos estruturando e reestruturando equipe para que a gente consiga atingir a demanda do prefeito atingir os projetos do prefeito alcançar os projetos do prefeito e o Ângelo Guerreiro é uma pessoa de muitos projetos a gente vê que ele é muito focado em obra não esquece de saúde não esquece a ciência social não esquece a educação mas ele dá muito subsídio para que a nossa secretaria possa fortalecer estar forte para atender a demanda das outras secretarias e vocês fizeram o dever de casa em 2023 já em relação a contratação processo seletivo até porque no próximo ano não pode ter exatamente já estaremos trabalhando estamos trabalhando muito forte nisso para que isso fique mais fácil nos dê mais segurança que a gente entre em 2024 com bastante conforto podendo realmente estar muito focado nas demandas do Ângelo Guerreiro porque boa parte do tempo a gente além do que está planejado a gente sempre sabe que sempre tem uma coisa nova sempre tem uma novidade uma necessidade e o prefeito Ângelo Guerreiro que é um prefeito arrojado um prefeito que vai para cima um prefeito que trabalha muito nos cobra isso e a gente está pronto estamos preparados para atender essa demanda diferente de muitos municípios que encontram dificuldades para quitar as suas contas pagar décimo terceiro manter a folha em dia Três Lagos é muito diferente Três Lagos tem trabalhado forte nisso isso também é sinal de planejamento de organização junto com a Secretaria de Finanças a gente sempre faz isso estaremos pagando inclusive nessa sexta-feira dia 15 já estaremos pagando a segunda parcela do décimo terceiro e no final do mês no finalzinho do mês pagamos já o salário de dezembro então os servidores esse ano já viram um ano com o salário no bolso já Obrigada secretário e que 2024 seja um ano bom para a administração também Exatamente que a gente possa aproveitar e desejar a todos boas festas aproveito e que 2024 seja um ano de muita prosperidade para todos nós que possamos ter os projetos concluídos trabalhar com o nosso planejamento isso é fundamental para que as coisas aconteçam é até aí né o secretário de administração Gilmar Taboni fazendo uma avaliação deste ano e também das metas para o próximo ano inclusive sobre esse processo seletivo que a gente falou no início do jornal porque também de não se realizar o concurso público no próximo ano porque é um ano eleitoral então a prefeitura ela fica impossibilitada de realizar concurso público e outras atividades por ser um ano eleitoral então não se pode realizar por isso segundo o secretário desse processo seletivo ter sido aberto agora no final deste ano porque esse ano ainda não é um ano de eleição então não teria problema né então tem todo um cuidado que precisa se ter por conta de 2024 ser um ano eleitoral agora são 7 horas e 41 minutos 7 e 41 nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522-0454 venha construir com a gente sol a fonte de energia mais abundante do planeta energia solar fotovoltaica a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da Terra Imóveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e cinco minutos você está acompanhando o RCN Notícias vou falar para você sobre o PAC é que está sabendo desse novo PAC do governo federal que é o maior programa de investimentos do país e já chegou aqui no nosso Mato Grosso do Sul e ele vai melhorar a sua vida a do seu vizinho do seu filho da economia da nossa cidade o novo PAC garante emprego garante inclusão desenvolvimento para o nosso estado E você quer saber como? Bom, vamos lá a resposta é a seguinte com a construção do contorno de três lagoas também o aumento da capacidade e segurança na BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho é mais gente trabalhando e garantindo melhoria nas estradas não para por aí não, viu tem mais cuidado também com a saúde com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados além de internet aí para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida quer saber mais sobre esse novo PAC o que está sendo realizado no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul é só acessar o site gov.br barra novo PAC e lá tem tudo o que você precisa saber o novo PAC é o Brasil no rumo certo União Brasil União e Reconstrução Governo Federal Ana 7h46 agora 7h46 e um fisioterapeuta viralizou nas redes sociais com um vídeo falando de osteopatia em bebês o vídeo já ultrapassou 50 mil visualizações entenda na reportagem do Israel Espíndola era para ser mais um vídeo onde o fisioterapeuta Fábio Soler explica sobre a osteopatia uma prática da medicina alternativa que consiste na utilização de técnicas de mobilização e manipulação das articulações e dos tecidos moles Fábio Soler está atendendo em Teres Lagos há mais de 18 anos especialista em osteopatia ele explica que a prática pode ser aplicada em diversas fases da vida desde os bebês até a fase adulta o público que nós atendemos é a população em geral desde a pediatria adolescência fase adulta e geriatria porque a proposta da osteopatia é reintegrar a saúde então nós trabalhamos desde a parte física somática ou seja reestabelecendo toda a função que é o que o fisioterapeuta tem de melhor restaurar a cinética funcional ainda sobre a osteopatia o fisioterapeuta Fábio Soler explica que a prática pode tratar problemas no nervo ciático na lombar e no ombro além de luxações espasmos musculares e dores no nervo ciático além disso pode tratar problemas no corpo causado pelo sedentarismo má postura e lesões a osteopatia é uma especialidade de terapia manual que trabalha com a origem das disfunções do aparelho locomotor ou seja tudo que se movimenta o osteopata vem corrigindo manualmente então através de uma metodologia própria nós utilizamos recursos manuais para reorganizar esse sistema tanto a parte muscula esquelética visceral craniana inervações enfim olhando o corpo como uma unidade a osteopatia é uma especialidade dos fisioterapeutas aqui no Brasil e recomendado para todas as idades mas foi um vídeo feito pelo fisioterapeuta com um recém-nascido que viralizou nas redes sociais e foi divulgando a osteopatia em bebês que ajuda na prevenção da cólica que Soler teve uma surpresa o paciente este bebezinho então o fisioterapeuta mostra todo o procedimento até que coloca a mão sobre o abdômen estabeleza e cresce deixa ele respirar e está se apertando papum dá uma apertadinha olha lá falando é papum não é o pescoço isso aqui isso aqui é gás aqui que é duro o vídeo publicado na rede social do fisioterapeuta atingiu 52 milhões de visualizações mais de 1 milhão de curtidas 14 mil comentários e 603 compartilhamentos e com isso aumentou a procura das pessoas e pacientes para o fisioterapeuta olha só de forma orgânica esse vídeo ele causou 2 milhões e meio de curtidas visualizações mais de 50 milhões de forma orgânica mesmo porque se eu fosse fazer o tráfego disso aí olha o preço que ia ficar isso e cresceu demais o meu nível de seguidores consegui mais de 300 mil seguidores em questão de 15 dias e também uma demanda maior para entendimento sobre essa especialidade essa área de atuação que está crescendo constantemente no Brasil ele ainda ressalta que a osteopatia é recomendado para todas as idades em diversos tratamentos ela é recomendada para todas as idades como você mesmo viu o nosso vídeo que viralizou trabalhamos desde recém-nascidos obviamente com uma prática específica com toda a suavidade o equilíbrio para os nenenzinhos e também com atletas adolescentes idosos porque é aquela história nós restauramos a mobilidade integrada do corpo agora são sete horas e cinquenta e um minutos sete e cinquenta e um falando ainda em saúde gente olha só boletim epidemiológico semanal divulgado nesta terça-feira revela que quatro anos após o aparecimento da doença da covid-dezenove ainda são registrados casos de contágio e morte pela doença reforçando a necessidade de manter a vacinação em dia foram registrados quatrocentos e setenta e sete novos casos e quatro óbitos totalizando seiscentos e vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e seis contaminações e onze mil cento e sessenta e nove mortes em Mato Grosso do Sul no Brasil já são mais de trinta e oito milhões de casos mais de setecentos e oito mil falecimentos em todo o mundo mais de setecentos e setenta e dois milhões de contaminações mais de seis milhões de óbitos desde o início da pandemia né gente olha só Mato Grosso do Rio do Sul continua registrando casos de covid e também de mortes pela doença infelizmente e segundo especialistas né segundo médicos a Secretaria Municipal de Saúde a Secretaria Estadual de Saúde também é para esse mês agora para dezembro a previsão é que se aumente os casos de covid por conta das festividades de fim de ano né Natal agora vem as festividades da virada do ano muita aglomeração e aí os casos tendem a aumentar em janeiro certamente o boletim deve constar o número maior de casos infelizmente de covid tomara que não tenhamos mortes registradas né gente seis seis não sete e cinquenta e dois agora sete horas e cinquenta e dois minutos vamos ao vivo agora com Alfredo Neto gente porque a polícia rodoviária federal a PRF ela encerrou a operação natal dois mil e vinte e três e em Mato Grosso do Sul considerando o período de vinte e dois a vinte e cinco de dezembro a PRF registrou trinta acidentes sendo doze considerado graves oito pessoas morreram em dois mil e vinte e dois foram registrados vinte e três acidentes sendo quatro grave e não foram registrados mortes tá gente no em dois mil e vinte e dois e a gente agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto porque o Alfredo está na PRF e traz um balanço pra gente de como foi o trabalho da polícia rodoviária federal aqui na nossa região Alfredo é com você Olá Ana bom dia novamente pra você e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias felizmente não tivemos registros de óbito mas em compensação as outras ocorrências subiram é o trabalho nas vias federais nas rodovias federais mostrando aí o efetivo a pronta entrega de serviço e também mostrando aí que o pessoal mesmo com a fiscalização ainda não se intimidam continua ali incorrendo nos crimes de trânsito e também nas irregularidades vou conversar com o chefe de polícia rodoviária federal que está à frente nesse finalzinho de ano agora com as férias do inspetor Torres Alessandro Souto primeiramente bom dia feliz natal atrasado e tivemos aí um natal com ocorrências mais atípicos que felizmente felizmente não tivemos óbitos registrados nas rodovias federais que cortam a nossa costa leste bom dia a todos bom dia ouvintes da TVC sim realmente nós tivemos aí uma melhora na questão tanto de acidentes graves sem óbitos graças a Deus a equipe mesmo com efetivo reduzidos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos trabalhamos forte na questão da segurança do trânsito na segurança viária para evitar esses acidentes e preservar o bom fluxo de todos que estavam transitando nessa época de natal Souto a gente percebeu que por mais que o efetivo estava um pouco reduzido mas o número de ocorrências registradas com as fiscalizações foram superior do que o ano passado sim o número de ocorrências e autuações a gente até percebe que isso não sei se é uma melhora piora ou até mesmo uma piora dos casos porque são infrações de trânsito de cunho grave do tipo de ultrapassagem teve um aumento de mais de 300% então o pessoal não não cumprindo não obedecendo o que se está ali com relação a regras de circulação e condutas isso nós nós posicionamos equipes em pontos estratégicos para evitar que esses acidentes ocorressem principalmente em pontos que já haviam históricos de acidentes ocorrendo nesses locais então com isso houve-se também uma um flagrante maior de infrações de trânsito tanto na questão de ultrapassagem e também na questão de crimes de trânsito e até mesmo embriaguez ao volante também teve um aumento muito grande na questão das autuações com a experiência que o senhor tem anos já na polícia rodoviária federal à frente das fiscalizações na estrada coibindo esses crimes de trânsito o que chamou mais a atenção do senhor das operações passadas para essa bem não houve assim efetivamente algo que chamasse a atenção eu acho que um pouco a própria a própria população que às vezes abusa daquela sensação que ela tem que não está correndo ou praticando algum risco às vezes tem aquela faixa contínua que ela fala não, mas aqui eu tenho visão mas às vezes não é por conta da visão que aquela faixa está ali é por conta do que se pode acontecer às vezes alguma entrada ou saída de fazendas e até mesmo de estradas vicinais ou cruzamentos de animais em lugar onde tem histórico e também a estrada principalmente quando ela está em linha reta ela dá aquela falsa sensação de visibilidade porque o condutor sem estar com aquela com excesso de manobra ou até mesmo nessa questão ele sente um pouco confiante naquilo que ele está fazendo e principalmente isso daí gera distração e pode ocorrer sim esse tipo de acidente devido a ultrapassagem de devidas esse final de semana tivemos um acidente na BR 158 onde aproximadamente três carros acabaram se envolvendo em um acidente e a gente vê que vai chegando também a véspera de ano novo o pessoal vai para os ranchos e fica aquele alerta também para aqueles que vão curtir vão festejar tomar cuidado nas rodovias até por conta de alguns motoristas embriagados que podem causar esse acidente com as pessoas que estão de boa índole indo festejar isso as pessoas às vezes não só com relação a isso mas às vezes a gente vê o excesso de confiança das pessoas quando estão e também a pressa às vezes para chegar para aquele momento festivo acha que tem que curtir o tempo maior maior parte possível e às vezes não se atenta a questão de segurança mesmo executando às vezes principalmente o pessoal de rancho tem que tomar muito cuidado que tem alguns pontos que até tem a faixa contínua e o pessoal precisa adentrar ele não quer andar aqueles mil mil e duzentos metros para fazer o retorno e ele acaba fazendo essa conversão em local proibido e nesse momento às vezes causando um acidente ou mesmo ele sendo vítima de um acidente e solto algumas operações passadas épocas festivas houve restrições de veículos longos nas rodovias federais esse ano terá restrições desses veículos nas rodovias? sim nós tivemos as restrições agora na véspera de natal durante a operação natal agora na operação ano novo vai ter também foi uma portaria que já está publicada nessa portaria as bases nossas operacionais estão aptas estão prontas para fazer esse atendimento e certificar dessas informações caso as pessoas queiram saber quais são os horários de restrição nós sempre colocamos essa restrição nos horários anteriores a esses feriados e posteriores também para que o trânsito de veículo possa fluir com mais facilidade sem ter os veículos pesados transitando nesse momento muito obrigado e feliz natal atrasado e também um feliz ano novo para você obrigado é o mesmo que nós desejamos e sempre reforçando com vocês essa parceria que a gente tem com a imprensa de divulgar os nossos trabalhos e também a gente pede para que as pessoas procurem quando fizerem o uso da rodovia sempre com cautela com segurança para que possam chegar e festejar com seus familiares então para você que vai pregar a estrada muito cuidado muita atenção vai fazer alguma conversão não faça em faixa contínua prossiga até uma área segura primeiro à direita verifique se o trânsito está liberado depois você faz a conversão sinalizando é claro bebeu não dirija muito cuidado curta a festa para que o seu 2024 continue aí com pleno vapor e você possa produzir bastante e lembrando qualquer emergência nas rodovias federais ou situações que você veja que possa causar algum risco você pode ligar o telefone 191 para poder alertar ou então no corpo de bombeiros também para poder repassar as informações Ana está certo Alfredo obrigado obrigado a polícia rodoviária federal também pelas informações é isso gente todo cuidado é pouco 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela audiência antes da gente agradecer pela audiência Antônio Luiz é hora da gente fazer o sorteio quem vai levar para casa duas baguetes Antônio Luiz isso sem delongas vamos lá 6882 é o final do telefone de quem está levando essas duas baguetes tem que passar aqui no grupo RCN hoje ainda seu caso né a Ana Cardoso parabéns ganhou duas baguetes da panificadora pão da vida vai ter um café da manhã diferente delicioso é o da tarde né é o que gente quiser é isso aí gente muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente quarta-feira e até amanhã Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar referência em instalação de placas solares Formline móveis planejados sob medida pra você e da terra sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícia